Música O By Society começa parabenizando o seu João, que celebrou mais um ano de vida e recebe o carinho dos amigos e familiares. O Ivan Bermin e a Gabriela Jonas ficaram noivos no último sábado. O casal agradece a toda a família e amigos que compareceram nesta surpresa que ele fez para sua futura esposa. Que Deus abençoe esta união. O Julivan comemora mais um aniversário e recebe o carinho da namorada Josiana. Felicidades! Mais parabéns para a Priscila, que ganha o carinho do esposo José Roberto e de toda a família e amigos. Paz, saúde e alegrias para ela. Os amigos e a família estiveram presentes no chá de bebê dos gêmeos Davi e Daniel. Os pais Joel e Cristina e os irmãos Gustavo e Eloísa esperam ansiosos pela chegada dos bebês. Que Deus os abençoe sempre! O Vinícius completou 10 anos e ganhou os parabéns do pai Geraldo, de toda a família e do pessoal do BMX de Andradas e de todos os amigos. A Sônia recebe os parabéns do marido Márcio, do filho Gabriel, da tia Rita e de toda a família. Paz, saúde e alegrias para ela. E agora os destaques do fotógrafo Dupa Parazzi, que tem as irmãs Maria Eduarda e Maria Vitória, o João Lucas, de 7 meses, o Nicolas, de 2 anos e o Ricardo, que registrou o momento com sua família. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo Dupa Parazzi. Dupa Parazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Dupa Parazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida.